Eu sou o Aventureiro Verde e eu tenho a tecnologia. Eu sou a Super Heroína Rosa e eu tenho muito amor. Eu sou o Vilão Preto e eu tenho muita maldade. Ai, irmão, meu sonho é tanto ser Super Heroína. O meu sonho também é tanto ser Super Heroína. Ai, você viu isso mais de nós? Não estou. Quem será? Olha lá de cima. Olha lá de cima. Ei, vocês, pequenos super heróis, eu vou realizar o sonho de vocês. Vocês vão ser grandes super heróis e defender toda a nossa nação. Força, guerra, determinação, o bem sempre vence o mal. Sempre esteja coragem de vencer sempre o mal e defender a nossa nação. Não tenha medo, pequenos super heróis. Não acredito, meu sonho foi realizado. O meu também. Ei! Super Estrela de Estrela. Deu certo. Vamos para a nossa areia de vazio. Ah, então Super Heroína está gerando uma soneta. Minha, eu vou destruir ele para sempre. Está na hora de acordar. Transformar. Nós temos que vencer o mal. Está na hora de fazer uma arte pela sua cidade. Ah, haha. Estrela de Estrela. Então, vamos lá. Estrela de Estrela. Estrela de Estrela... Reste. Irmã, ele está destruindo tudo Vamos derrotar ele Rapidez, já Eu acho que vou dar uma dormidinha Ai, ele é ali atrás Agora você vai vir Toma isso Eu só ganhei essa batalha Unir poderes Vencemos eles Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like, inscrevam no canal Compartilhem esse vídeo com todos os amigos Gente, se lembrem Vem sempre, vem simão Tchau